Fala galerinha, aqui é o Kevinplay, estou trazendo mais um vídeo Dessa vez a gente tá aqui no Rocket League pra jogar uma partida online E galera, sem enrolar, e bora lá Começou Nossa, já foi um gol galera Nossa, que beleza mano Já foi um gol Já foi um gol pra conta Ai caraca, cadê a bola mano Boa, tirei Oh cara, o que você tá fazendo mano O cara tinha tocado a bola pro meio mano Quero fazer gol Nossa, errei Quase hein Pera aí Nossa, que bugado velho Agora é gol Gol Já fizemos mais um galera Ó, que golaço mano Vamos lá, correndo Ai caraca, não, 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 não Não Nossa, cara errou, cara errou Sai, 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 sai Tô preso aqui no gol mano Ai caraca, deixa eu pegar um nitro Peguei, peguei Tira Tirei, boa Ai caraca Gol Nossa, já foi mais um galera Nossa, já foi mais um galera Nossa, quase assim Foi mancada E assim Nossa, eu tirei a bola Era pra ter Se eu tivesse batido um pouquinho melhor na bola E entrar direto no gol E entrar certinho no gol mano Pronto Pronto Ai, quase O cara atirou na hora Droga Não deixa o cara fazer gol não Pronto Nossa O cara errou tanto que ele fez eu errar Caraca, tá difícil pegar essa bola Falando sério Não, 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 não Não, não, não Não vai ser gol não Vai, boa Ué, cadê a bola? Nossa Nossa, a bola rebateu, mano Puta merda Não Ah Eu tinha tirado a bola Que droga Olha lá Eu toquei na bola E a bola entrou, mano Que droga Tá, mas Tudo bem Estamos ganhando Vai Ele não conseguiu pegar a bola Pronto Peguei o nitro Agora Pronto Tirei a bola Boa Ai, caraca Não Que que você tá fazendo? Quase que meu amigo empurrou e fez gol Tá, beleza Agora é gol, hein Agora é gol Gol Que golaço, mano Que golaço, mano Gol de casco Olha lá Bateu nas minhas costas, mano Olha lá Meu chapéu, na verdade Boa Ai, batia Ia direto pro gol Só que o cara bateu depois, velho Pronto Bati na bola Calma, deixa eu tirar a bola Deixa eu tirar Ai, caraca O cara me empurrando, mano Filha da mãe Tá, agora é gol Ai, ai, não Quase foi gol Tá, boa O meu amigo me empurrando É isso mesmo? O meu amigo, ele me empurrou, mano Ele me atrapalhou na hora Que não é pra atrapalhar Olha lá, ó O meu amigo me empurrou, velho Droga Tá, tudo bem Tô ganhando de 4 a 2 Ai, caraca Pronto, tirei Ah, não Não, não, não Eu tinha tirado a bola Falando sério Eu tinha tirado a bola Nossa Nossa, o cara chegou Tipo Um segundo antes de mim, velho Não deixou esses caras virarem, não Ah O cara pegou o meu nitro Droga Boa Deixa eu pegar esse nitro Faz gol Tá, beleza Tá, boa Jogamos a bola pra lá Ai, caraca Pronto Pronto Tirei a bola Ai, quase Foi gol Defendi Deixa eu pegar esse turpo Pega, pega Vamos ganhar Não é possível, velho Ai, vai ser gol Ganhamos por um gol Os caras viraram, mano Quase que os caras viraram Caraca Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa o gostei E adiciona os favoritos E até o próximo vídeo, galera Fui Tchau 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 Tchau